Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer algumas tortinhas nas tacinhas. Pessoal, olha essas tortinhas aqui, que perfeitinhas que ficaram. Olha o brilho dessa ganache. Vocês acreditam que essa ganache foi feita na panela ali? Na boca do fogão? A gente coloca os ingredientes na panela e mistura ali, tá? Até ficar bem cremosa. E essas tortinhas aqui me rendeu, pessoal, por volta de 5 tacinhas de 200ml essa receita. É uma tortinha de limão nas tacinhas, né? Que são tipo xícarazinhas, né? Vamos falar tacinhas aí. E você pode fazer aí também, tá pessoal? Pro final de semana, pra você se deliciar com sua família aí. E vai ser sucesso garantido. Essa diquinha aqui você pode fazer até mesmo em potinhos, fazer por fácil venda aí, que vai ser sucesso garantido. Espero que gostem dessa receitinha nova que eu tô trazendo aí pra vocês. E já vem, compra essa receita comigo. Pessoal, vamos começar aqui no liquidificador. Vamos colocar o nosso leite condensado. Então vai ser aqui no liquidificador uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Coloca todo o leite condensado, tá? No liquidificador. Então vou raspar bem a tigelinha aqui e já volto aí com vocês. Vamos pôr aqui também, ó, no liquidificador, o nosso creme de leite, que vai ser uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. Vou pôr aqui também todo o creme de leite no liquidificador agora. Então vamos pôr aqui também um pacotinho de suco no sabor limão, aqui no nosso liquidificador. E agora vamos bater por três minutinhos, pessoal. Essa mousse nossa até ficar tudo bem cremosa e bem homogênea. Então bate por três minutinhos aqui no liquidificador até ficar tudo bem misturadinho. Bom, pessoal, ó, vamos colocar aqui no fundo da travessa um pouquinho da nossa mousse. Ó, colocou mousse, vem agora aqui com a bolacha. Vou pegar uma bolachinha, ó, e vou quebrar aqui ela em vários pedacinhos e vou colocar aqui no meio, ó, das tacinhas. Não vai ser preciso umedecer por conta, pessoal, que a mousse já é bem cremosa. Então ela vai passar umidade para as bolachas e depois vai ficar bem macia. Tipo uma tortinha nas tacinhas, ó. Agora a gente vem aqui novamente, ó, com a nossa mousse. E dá uma batidinha assim, ó, para ficar tudo bem certinho. Sobrou um espacinho, a gente vai vir com uma ganache de chocolate por cima. Nela, pessoal, eu tenho creme de leite e chocolate em barra. 200 gramas de chocolate em barra nobre e uma caixinha de creme de leite. Eu vou levar essa panela para o fogo até essa ganache fica bem lisinha. E já, já volto aqui com vocês, tá bom? Então, pessoal, é só até o creme de leite esquentar e o chocolate derreter. Aí quando a ganache fica bem lisinha, você passa para cima das tacinhas. Ó, ó, vou pegar aqui a ganache, ó, eu vou jogar aqui em cima das tacinhas. Então a gente vai cobrir com bastante ganache por cima. Tá vendo como que fica cremosa? Essa tortinha de limão nas tacinhas é sucesso. Isso dá para fazer no final de semana aí, que não vai sobrar nadinha, hein? Se você gosta de limão com chocolate, você vai amar essas tortinhas aqui nas taças. E fica bem bonitinhas também, né, para você estar servindo aí no final de semana. Eu estou fazendo a opção individual, mas você pode fazer também um recipiente aí para toda a família. Se servir, fazer uma travessa grandona aí, vai ser sucesso. daqui, ó, você pode deixar gelando uns 20 minutinhos e depois é só você servir aí. E olha que linda que elas ficam, né? Essa ganache fica bem brilhosa e foi feita na panela. Eu levei a panela para o fogo até a ganache ficar assim, olha, bem fininha, bem brilhosa. Então, pessoal, agora eu vou deixar ela paradinha aqui, descansando um pouquinho, uns 20 minutinhos na geladeira e já já vem com o resultado para vocês. Essa receita me rendeu 5 tacinhas e são tacinhas de 200ml cada uma. São tacinhas, ó, com tamanho até legal, ó, na palma da minha mão aqui. Tamanho legal. Se você quiser, né, tá dobrando a receita, pode dobrar a receita para você estar fazendo aí para o seu faça e venda. Essa receita é bem gourmet. A ganache, pessoal, me sobrou ali a metade dela, que dá para eu fazer muito mais dessa receita aqui, tá bom? A mousse deu certinha, tá? E a bolacha sempre sobra, né, porque eu utilizei poucas unidades de bolacha de maisena para estar colocando aqui. A bolacha, ela fica bem úmida por conta da nossa mousse, então fica bem boa mesmo, tá? Então, pessoal, essa receita aqui é sempre um sucesso e o bom dela é que não fique enjoativa. Se você é daquelas pessoas que não gosta de comer enjoativas, essa receitinha aqui é perfeita. Conta aqui para mim se você gosta de receitas assim, sabe, de tortinha que vai creme, bolacha, ganache, fica parecendo um pavezinho, né? Vai ter uma tortinha nas tacinhas, eu espero que seja sucesso aí na sua casa. Pessoal, vou mostrar o resultado para vocês. Ó, como eu coloquei a ganache aqui, está tudo bem cremoso, já vou mostrar o resultado para vocês agorinha mesmo, tá? Pegar uma tacinha aqui para vocês verem bem de pertinho como que fica a consistência. É uma receita bem facinha, que não fica enjoativa, nossa mousse fica bem azedinha. Com essa bolachinha aqui, horna super, né? Como eu falei, as bolachas não vão ficar secas porque, né, a mousse é úmida, então já vai passar aqui para as bolachas. Então, pessoal, vai ficar perfeito mesmo, né? As bolachas vão ficar bem macias, não vai ficar seca não, tá bom? E essa ganache bem cremosa por cima. Agora eu vou pegar uma tacinha para mostrar o resultado bem de pertinho para vocês. Bom, pessoal, olha só como que fica o resultado. Eu vou dar uma colherada aqui, ó, nessa nossa tortinha de taça e olha a consistência que fica. Perfeita mesmo, né? Bem cremosinha, bolacha, ganache, esse creme de limão que fica muito bom, né? Então façam aí que vai ser sucesso. Aqui, pessoal, eu decidi mostrar o resultado para vocês sem levar para gelar mesmo, tá? Eu vou levar uns 20 minutinhos, mas eu decidi já mostrar para vocês o resultado. Se fica na geladeira, esse aqui fica bem firminho mesmo. Aí você pode deixar gelando o quanto você quiser. Façam aí que vai ser sucesso garantido. Gosta dessa combinação aqui? Comenta aí abaixo que a gente quer muito saber. E essa foi a receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Faz uma cartinha aí no final de semana, que eu tenho certeza que não vai sobrar nadinha. Se você conhece alguém que é apaixonado por ver sobremesas assim, já manda essa receita para essa pessoa aí que ela vai ficar te devendo. Sempre que eu trago essas receitas aqui, vocês falam que tá ajudando muito vocês. O pessoal tá fazendo aí também para o faça e venda, tá fazendo para ganhar dinheiro. Muitas vezes eu recebo fotos de sobremesas que eu faço, às vezes assim, em tacinhas e em outros bolsinhos. Vocês reproduzem em potinhos e fazem para vender. Eu fico muito feliz, né, pessoal? Que vocês façam aí, que seja sucesso garantido. Essa receita aqui, ó, me rendeu cinco tacinhas e dobra a receita que vai te render muito mais. E eu espero muito que vocês tenham gostado aí, tá bom, da receita de hoje. E se querem mais dicas assim, que eu quase não trago receitinhas assim, pessoal, dicas assim, diferentes, que rendem bastante, comenta aqui que com certeza eu vou trazer mais para vocês. Então façam aí no final de semana para toda a família se desciar e que seja sucesso garantido. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí